Saudações, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à próxima fase, dessa vez começando nossa série de tradução de Another Code, A Journey into Lost Memories. Ainda bem que deu o timing certinho para aparecer o título na tela, porque não sei por que essa tela de título, o título some. Quer ver? Daqui a pouco vai sumir. Bom, vocês vão ver. Enfim, esse jogo, né, pra quem... Ah, sumiu. Que rage, tá? Aprenda só essa. Esse jogo... Opa, bateu aqui nas coisas. Tá uma bagunça aqui minha mesa, vocês não têm nem noção, mas eu tive que... Como eu tô jogando emulador, tô emulando... Esse jogo é de Wii, né? Eu tive que dar um jeito de fazer a sensor bar funcionar pra poder usar o emote, né? Bateu até o cabo, esse negócio no microfone. Porque eu preciso mirar na tela e tal, então eu tive que ligar meu Wii U aqui debaixo da mesa, puxar o cabo da sensor bar pra poder ficar aqui embaixo do monitor pra poder mirar. Eu testei. Tipo, deu tudo certo ontem, mas quando você faz as lives, mas dá tudo errado, né? Então, espero que dê tudo certo, mas enfim. Esse daqui é a continuação daquele jogo que a gente terminou aí na semana passada, né? Another Code, ou Trace Memory, né? Nos Estados Unidos, mas... Originalmente, Another Code é... Lost... Não, duas memórias, né? Two Memories, que... Como vocês podem ver, não tem nada a ver com Trace agora. Então, ele... É porque ele não foi lançado nos Estados Unidos. Ele só foi lançado no Japão e na Europa, gente. Ao jogar, então, a versão europeia. Espero que a gente não tenha muito problema com tradução. Acho que não vai ter tanta coisa assim. E... Esse jogo, por que que não veio para os Estados Unidos? Sei lá, mas... Olha a capa dele. Você vai ver esse jogo... Ah, vou querer ver isso aqui. Vou querer jogar isso aqui. Não, eles não fizeram nem o trabalho de fazer uma... As letras diferentes pro título do jogo, nem nada, né? É um Times New Roman ali, sei lá. Bem... Bem tosqueiro e... Tanto que eu tive que procurar uma fonte pra poder colocar o título ali, ó. Parece um pouquinho mais diferentizinho, mas... Enfim. Esse jogo não teve continuação e acho que ele saiu bem por volta de quando a Sing, né? A desenvolvedora aí pediu, decretou falência, né? Infelizmente, aí. Eles tinham... Eles têm uns jogos legais, né? Eu queria... Eu vou trazer aí o Hotel Dusk algum dia também. Talvez não em sequência, porque vai ser muita coisa seguida uma da outra aí, mas eu pretendo trazer sim. Vou até prender esse strap aqui no meu braço, no meu pulso, porque vai sabendo, né? Esse negócio lá no meio da live aqui... Que problema. Ok, então vamos lá, né? Vamos começar essa bagaça aqui. Se eu prender aqui... Eu tenho que clicar os negócios aqui do lado. Se eu prender esse daqui no pulso, vai ficar pesado pra ficar clicando ali. Meu Deus. Vou testar aqui. Se não der certo, a gente muda o layout pra próxima live. Ok, vamos lá. Eu até tenho que ligar um outro emote, porque eu tenho que ligar o Wii U, que ele fica em modo de espera, pra ele ativar a sensor bar, senão eu não consigo fazer isso. Ah, lagunça. Vamos lá. Aqui, vamos no options primeiro. Vamos ver aqui, aqui, aqui. Ah, velocidade da mensagem, da mensagem, da texta. Vamos deixar no rápido. Tem que ir. Agora go fast aqui. E vamos começar um novo jogo. Essa história está dedicada... É dedicada à minha falecida mãe e a todos que eu encontrei no lago Juliet. Que é o local onde vai acontecer o jogo. Pelo que eu sei. Eu não joguei esse jogo, então eu não sei nada mesmo. A ponte pro centro do círculo é pra te luar, né? Então, esse center, né? Que tá com R antes do E aí, é por causa do inglês... Lá da Inglaterra, né? Então, a sequência de identificação do usuário começou. Começando o reconhecimento facial. Olhe para a câmera e centralize o frame, o quadro, no seu rosto. Olha só. Peraí. Tá o contrário isso aqui pra mim. Tá certo? Não, mas vai... Isso! Olha que beleza. Não, não. Errou! Peraí. Não, já começa errando. Tá aqui. Ah, pronto. Escaneando. Reconhecimento facial completo. É, isso daqui... Tão brincando, né? Quando no outro era com um touch do dedo lá falando de reconhecimento da digital e tal. Bom, falou o nome dela aí. Dato de nascimento 25 de fevereiro de 91. Sistema destravado. Aqui, o adato de nascimento dela é fixa. No anterior, ele era igual ao que tava gravado no DS quando você tá jogando, assim. Tão mostrando a mensagem gravada aqui. Querida Ashley, tem uma coisa que eu quero contar a você sobre sua. Mãe. Estarei esperando por você no Lago Juliet. Papai. Mas esse cara é um demônio, né? Do another system. Que é o DAS, né? Do another. Another, que tem no título, né? Another memories aí. Another code. Como nos Estados Unidos era trace, né? Virou DTS lá. Então, quando eles falam DAS aqui, tentem se lembrar do DTS do jogo anterior. Que é a mesma coisa, basicamente. É só tirar esse negócio de trace aí. E, cara, meu cara é um cientista maluco que cria todos esses negócios e não consegue usar o celular ou o telefone. Mas enfim, há dois anos recebi uma carta do meu pai me dizendo pra ir à Ilha Bloodheadward. Depois de anos esperando, pensando que ele estava morto, meu pai finalmente veio pra casa comigo. Dois anos mais tarde, eu estou com 16 anos de idade e agora estou na high school. Não é claro, sei lá. E meu pai me deixou de novo. Ai, meu Deus. Nossa, ele foi trabalhar num laboratório de pesquisa chamado de JC Valley. Ah, JC Valley. Eu não sei o que é isso. A gente vai descobrir aí. Lá no Lago Juliet. Volto. Vou voltar nos finais de semana, eu prometo. E essas eram suas últimas palavras pra mim, hein? Quando ele foi pro Lago Juliet. Eu deveria saber que ele não ia manter essa promessa, né? Eu também. Esse cara aí não dá pra confiar, não. Eu não vi em seis meses, nem uma vez. Caramba, mano. Seis meses. E ela estava morando sozinha, eu acho, né? Porque a Jessica lá já, tipo, ah, já cuidei do filho seu que chega. Vou cuidar da minha vida agora. Ou não, não sei. Então, há três dias atrás, ele... Três dias atrás. Há três dias, uma carta de repente veio, chegou dele. Um convite para um acampamento familiar. Meio que tipo um acampamento de verão. Hum, com exceção de que tem menos crianças gritando. Ótimo. E depois ele também me enviou esse modelo mais novo do DAS, né? Que era o DTS. Aquele aparelhinho que ele inventou. Vou estar esperando pra você lá com o Lago Juliet. Você consegue acreditar nesse cara? Eu não. Esse cara aí, putz grato. Vamos lá, pai. Sério mesmo. Eu tenho uma vida também. Como você esperar? Espero que eu largue tudo pra fazer isso daí, né? Espero que eu simplesmente deixe tudo de lado pra poder... Ir pra essa porquêra, hein? E ela vai deslizando. Uh! E tá lá ele ali, ó. Com o emote na mão. Tinha que ser, mano. 21 de agosto de 2007. Lago Juliet. Sayoko. Laboratório JC Valley. 20 de janeiro de 94. Tão bem antes aí. Tão bem. Ah, ali o... Trace, né? O programa, né? Sayoko Robbins. Peraí, que transferência completa. Encheu o Dago o negócio que... Não tinha nada disso no primeiro... Enfim. Primeiro jogo era bem simplesão também, mano. Vamos culpar isso. Cash, né? Quarta, eu acho que eu dei 25 de agosto de 2007. Seja a banda! Acampamento familiar no Lago Juliet. Fazendo as malas. Dez, já é depois que ela contou pra gente lá a história, né? Carta. Ursinho. O pingente. O colar, não sei. Tec, tec. Alguém tá batendo na porta, hein? Ô, Jess. Vai estar casono isso daí. Uma mansão. Vamos indo. Perdeu o ônibus pro Lago Juliet. 1, 0, 1. Guardem esse número. Não, não guardei. Não, não sei. Eu não joguei esse jogo. Não sei se é importante. Provavelmente não. Isso aí. Tomando um refresco. Bocejando. Quem é que boceja quando o Lago Jesus bocejou? Eu simplesmente não bocejo. Sei lá. 25 de fevereiro, 94. Terceiro aniversário. É o pesadelo dela de sempre, né? O sonho dela de sempre. Se esconde lá no armário. E aí... Acordou. Então, mesmo depois de ter resolvido tudo aquilo, ela ainda tá sofrendo com isso aí. Talvez se resolva nesse jogo. Espero. Espero mesmo, porque não tem continuação. A empresa pediu falência depois, né? Aliás, acho que ela pediu falência antes de lançar esse jogo, até. Acho. Então, another code aí. R. Ixi. O que aconteceu aqui? Ah, meu Deus. Tô vendo que vai dar um problema isso aqui. Eu vou ter que trocar uma coisa rapidinho aqui. Deixa eu ver. É. É, aconteceu. Peraí. O que se eu fizer isso de novo? É. Talvez não tenha problema se eu fizer isso. Eu não sei. Vamos ver. Empurraram ela e cataram a bolsa. Putz, você tá o culpado aqui pensando nisso aqui? Peraí. Nossa, a mulher... Parece que era uma mulher. A sombra. Que beleza. Você já vai lá acampar e já te rouba a mochila, a mala. É isso aí. Cá estamos. No acampamento. Sem dinheiro, sem mochila. E ela tava com o DTS lá, o DAS lá, né? Provavelmente. Pronto, é que isso não? Eu não acredito que alguém roubou a minha mala. O que eu vou fazer agora? Por que eu sempre me venho esse azar todo aí? Todas as minhas coisas estavam naquela mala. Meu ursinho de pelúcia, my pix, pix aí é aquele negócio de guitarra, né? Paleta, palheta de guitarra, não sei. A música que eu preciso praticar? E? Ah, não. Não, pera. O colar da minha mãe. O colar da minha mãe. Ufa. Tava aqui na minha pochete. Este colar. Minha mãe deu isso aqui pra mim. É tudo que eu tenho dela. Seu nome era Sayoko. Ela era japonesa. Eu me lembro do seu cabelo escuro e seus olhos. Era uma cientista que estudava a memória. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Então eu não me lembro muito mais disso. Então tá, estamos carregando aí o colar. E a única outra coisa na pochete é? Ah, tá carregando aí. Olha, é um DSi, né? Parece um DSi. Pelo menos, não sei. Esse aqui é o DAS que meu pai enviou. Ele inventou isso aqui. Eu tinha um há uns 2 anos, mas esse daqui é um modelo novo. É um modelo novo. É o DS Lite, talvez. Não, não é o Lite porque tem um... Tem uma... O DSi tinha uma câmera? Acho que não, pra falar a verdade. Mas o DSi tem câmera. O DAS tá conectado com o computador do meu pai através de algum tipo de rede. Ele pode me enviar mensagens com isso aqui. Também tem uma função de câmera acoplada aqui. Por que ele mandou esse negócio pra mim de qualquer forma? Aí, como estamos com o DAS na bolsa... Na bolsa, não. Na pochete. Ah, que pé no saco. O que eu faço agora? Capítulo 1. Então, flashback é repentino. Flashback, não tem por que traduzir, não? Mas é repentino. E... Eu esqueci de falar, né? Mas esse jogo parece que tem 8 capítulos. Então, a gente vai fazer mais ou menos uns 2 por live. Então, vai ser um mês aí, jogando esse jogo. Jessica. Eu sabia que não deveria ter vindo aqui. Ashley, eu sei que você não quer ir e ver seu pai. E eu sei que como você deve estar sentindo com relação a ele agora. Mas isso aqui não pode continuar. Vocês vão precisar sentar e conversar um com o outro. De qualquer forma, eu já falei pro Richard saber o... Já informei a ele o horário que você vai chegar. Então, ele vai estar esperando lá na... Na... Vai sim. Vai estar esperando lá no ponto de ônibus pra te... Pra te buscar. Vai sim. Ele vai vir me buscar? Desculpa, Jessica. Mas você simplesmente não entende. Como se ele se lembraria... Fosse se lembrar de vir aqui me buscar. Não sei se ele pensa que eu vou ficar totalmente bem sozinha por conta, como sempre. Exatamente. Que tristeza. Esqueça esse campamento idiota. Eu vou pra casa agora. Mas você não tem dinheiro. Aí ferrou, né? Com exceção de que eu não posso. Acho que eu tenho dinheiro lá em conta do meu pai. Eu apenas tinha dinheiro só pra vir até aqui. Como assim se só tinha dinheiro pra ir? É, tem que pensar na volta também. Não sei que você vai sair do país depois das eleições. Mas, enfim. Eu talvez eu não devesse ter gastado todo o meu dinheiro que eu tava guardando. Não, não, não. Valeu a pena. Eu tava querendo, morrendo de vontade pra conseguir aquela guitarra. Ela tava tocando guitarra, né? Não era violão, né? Acho que era guitarra. Ah, bem. Acho que eu deveria encontrá-la, então. Muito bom. Encontrá-la. Ah, saco. Ok, agora vamos lá. Já desligou aqui o emote. Eu tenho que ativar de novo pra apontar. Mas eu posso jogar um pouquinho sem apontar o cursor aqui. Então vamos ver aqui, ó. Bem-vindo ao lago de... Aqui não dá. Eu tenho que apontar. Então eu vou ligar o outro emote. Vai ligar a sensor bar e agora eu posso apontar aqui. Tem um mural aqui de informações. Tem uma imagem do lago inteiro. Bem-vindo ao lago Juliet, cercado pelas montanhas Romeu. Romeu Juliet é... É um oásis de beleza natural. Toda a área em volta do campo está cheia de espetá... De trilhas de hiking, né? Trilhas de... Caramba. Escaladas lá. Espetacular. Hiking não é bem... Não é necessariamente escalada, mas os caras que fazem trilhas. Sobem montanhas e tal. Tendo trilhas desde o... Desde o fácil, né? Pra iniciantes e até pra aqueles mais experientes. Ou então desfrutem a natureza. E aí, enquanto você sai de uma canoa ou num barco no lago. Isso talvez seja divertido. E eu acho que é... Vai ser uma beleza isso aqui. Apontar essas coisas. A gente tem a câmera que a gente pode tirar foto também. Eu não vou fazer isso porque falaram-me que... Dá problema esse negócio nesse... No emulador. Pode travar. Tem os itens, tem o DAS. Vamos ver os itens. Tá. É o que a gente já viu, né? A gente pode girar aqui... É a grande coisa. E o DAS. Que mudou um pouco também. Tem mensagem, que é a mensagem que a gente já viu, né? Por exemplo. Uma coisa que mudou aqui é que tem música no menu. Olha que beleza. Aqui é a mesma mensagem que a gente viu lá. As fotos que a gente não tirou nenhuma. Personagens. Nossa. Dá até pra mirar aqui. Como assim? Ok. Vou fazer só desses daqui, mas eu não faço todo mundo não depois, né? Então, Jessica Robbins, é a irmã do Richard. É uma professora de química da escola. Isso não mede, só. Poucos conhecem a Ashley tão bem quanto a Jessica. Ela cuidou da Jessica. Criou a Jessica amavelmente, com muito amor, depois que a Sayoko faleceu. Bora apontar aqui no outro. Richard Robbins, pai da Ashley. É, tenho aí a idade. Cientista trabalhando no J.C. Valley. Depois da morte da sua esposa, Sayoko, ele foi para a ilha Blood Edward com a sua tese. A tese dela, né? Sobre controle de memória. Another. Aqui eles chamam de Another, né? Por isso que não tem nada de Trace aqui. É tudo Another. Então, já se acostumem com isso aí. E completou esse estudo dela, né? Ele se reuniu com a Ashley há dois anos, mas está constantemente trabalhando. Mãe da Ashley, Sayoko Robbins. Ela levou um tiro, né? Morreu há 13 anos, com a idade de 28. Ela era uma cientista brilhante e iron-willed, né? Com vontade, determinação, sei lá, de ferro, sei lá. Conduzindo experiência pesquisa de memórias. E Ashley claramente se lembra de seus olhos escuros. Não sei. Ela completou uma tese de memória, numa unidade de controle de memória Another, né? Junto com o Richard. Ok. E por fim, a Ashley. Heroína. Heroína? Como assim? Ashley Music Robbins, uma garota honesta e sensível, reuniu-se com seu pai depois de 11 anos. Eles viveram juntos por dois anos, mas não ficaram muito próximos, não. Sua mãe, Sayoko, morreu quando a Ashley tinha 3 anos de idade. Ok. Enfim. Tem história aqui? Como assim? Ah, eu posso ler sobre a história? Bom, isso daí é pra quem, por exemplo, se perdeu no meio, né? E quer ver depois, assim. Parou de jogar, vai voltar. Mas vamos lá. O que é que tem aqui? É uma mensagem do meu pai. Ashley, eu sinto muito. Se preparar pro acampamento demorou mais do que eu pensava, então eu não posso ir te buscar. Vou te esperar lá no acampamento em si, né? Canto site. Não sei. Então, vai em frente e faça o check-in na casa de hóspedes. Vou esperar no acampamento? Eu sabia. Como se ele fosse vir aqui me buscar. E onde é que tá essa casa de hóspedes aí, de qualquer forma? Ah, guest house. É casa de hóspedes, literalmente, mas eu não sei se teria uma tradução melhor pra isso. Tem mais uma plaquinha. Isso aqui é uma plaquinha pra guest house. Pra casa de hóspedes. Um cartão de identificação é necessário pra entrar no acampamento. Faça o check-in na guest house aqui e receba seu cartão de identificação. Preciso de um ID pra entrar no acampamento? Então, acho que isso daqui é a guest house. Ah, ok. E tem também aqui... Isso aqui é uma caixa de correio. Seria muito errado olhar o que corresponde ser dos outros, né? Que bom. Então, vamos lá pra guest house. Só dá pra clicar aqui mesmo. Tem uma porta. É que deve ser a casa de hóspedes. Tá trancada aí. O que eu faço agora? Não sei. Vamos andando aqui. A gente pode segurar o B pra poder andar, caminhar também. Mas quem que ia fazer isso? Se a música travar de vez em quando é porque o jogador às vezes dá umas travadinhas. Hum? Tem um caminho aqui pra direita. Esse sentou a casa? Ah, eu posso vir aqui pra baixo, né? Que seria a direita dela. O que mais temos aqui? Temos aqui, ó. Bom, desligou a barra antes de isso. Vamos lá de novo. Tem uma placa aqui, um mural. O que que tá escrito aqui? O acampamento pode ser acessado apenas ao colocar, passar o cartão de identificação no leitor, né? No portão ali. Visitantes. Pedimos gentilmente aos visitantes que visitem a casa de hóspedes ao chegar. Tem aqui o acampamento. Tem um grande portão de madeira. Pergunto, eu fico pensando se é que eu vou conseguir abrir isso aí. Não, claro que não. Sem sorte, não adiante. Ih, tem um leitor de cartão aqui. Tem um tipo de aparelho aqui no pilar aqui, na pilastra. Como é que eu abro o portão? A gente despediu do cartão mesmo. Vamos voltar a pegar esse outro caminho aqui. Opa. E aí, meu filho? Eita, feito. Muito bem, senhor. Muito bem feito, se eu puder dizer. Se eu pudesse falar. Com licença. Ei, olá. Howdy. Oi, eita. O que é que eu posso fazer pra você? A guest house tá fechada. Hoje, a casa de hostes tá fechada hoje. Fechada? Não, não, não. Deve não estar aberto. Se eu tô trabalhando, por que que eles não estão? Mas eu fui lá e a porta tava trancada. Isso é estranho, hein, senhorita? Ah, eu sei o que que é. Ele tá fazendo... Tá tirando uma outra... Outra sonequinha. Tá fazendo outra pausa. É isso que ele tá fazendo. Fazendo outra pausa? É. Ah, guest house. A casa de hostes é... Controlada, não é? É cuidada por um garoto... Um colegial aí que tá trabalhando aqui de meio período. É, ele não é um moleque ruim, mas ele não tá fazendo as coisas de coração lá, não. De coração, tipo, não tá se empenhando, né? Assim que os visitantes saem, ele vai fazer qualquer coisa e vai lá brincar com os amigos dele. Ficar com os amigos dele. Dá um tempinho, ele vai voltar. Você vai ver. Eu espero que não demore muito. Ah, que saco. Eu chego aqui, minha murchinha, minha mala roubada. Ninguém tá lá pra esperar na recepção. Será que hoje poderia ficar ainda pior? Pode sim. Com certeza. Qual licença, senhorita? Você está bem? Você parece como uma nuvem de... É, rain cloud, né? Tipo, parece uma nuvem de chuva nesse dia ensolarado. Você parece estar tão tristonho aí. Por que você não me conte a respeito disso? Talvez eu seja capaz de ajudar. Eu não sei. Não se preocupe. Eu trabalho aqui como o guarda florestal. Você pode confiar em mim. Meu nome é Dan Maxwell. Dan Maxwell. Guarda Maxwell. Ah, caramba. Apenas me chame de Dan. E qual é o seu nome, hein, senhorita? Ashley. Ashley Mizuki Robbins. Tem que falar o nome completo. Então, o que aconteceu com você, Ashley? Alguém roubou minha mala. Sua mala foi roubada? É, eu nem lembro que eu disse nisso. Onde é que isso aconteceu? Quando eu estava saindo do ônibus, alguém me empurrou assim de trás e eu derrubei minha mala. Então eles se apressaram, pegaram ela e saíram correndo. Não há dúvida disso. Isso aí é um roubo, com certeza. É. O cara é muito perspicaz. Quem é que te empurrou? Eu não sei. Eu vi só as costas deles, conforme eles saíam, fugiram lá. No entanto. Você se lembra de alguma coisa deles? Pode descrevê-los? Era uma mulher. Eu corri atrás dela, mas eu a perdi de vista. Entendi. E que tipo de mochila de mala era? Qual o tamanho dela? Ah, caramba. Era uma malona, né? Era mais ou menos esse tamanho. Ah, mas assim, é? É. É branca com rosa nas pontas, nos cantos. Detalhes em rosa, sabe? Tem um grande bolso na parte de fora, com uma imagem de um coelho nela. Ah, um coelho? É, um coelhinho rosa. Ah, coelhinho rosa. Isso. É Pinky Rabbit. Olha o nome que eles... Isso, traz umas memórias antigos. Umas lembranças, hein? Eu tive essa mochila desde que... Mala, desde que era uma criança. Tem alguma coisa valiosa naquela mala? Tem um pouco de dinheiro lá. Mas mais importante, meu ursinho favorito. Meu ursinho de pelúcio favorito tá lá. E também tem minha case, meu estojo de palhetas. Minhas partituras da banda. E um monte de coisa importante. Tá bom, tá bom então. Eu vou ficar de olho na sua mochila aí. Enquanto eu patrulho. Eu logo vou encontrar algumas pistas pra onde ela foi. Ela foi para. Sério mesmo? Deixe isso comigo. Ah, ah, sim. Você devia ir pra casa de hospitais e... Preencher um... Um report, não. Um papel lá de item desaparecido. Item perdido. Desse jeito, isso você tá mais provável de conseguir sua mochila de volta. Sua mala. Ok. A propósito da arte dele, você tá aqui sozinha? Eu vim aqui sozinha, mas meu pai vai chegar aqui e vai ficar comigo pro acampamento. É, ele tá no acampamento agora, esperando por mim. É, entendi. Isso é bom de se ouvir. Ah, boa notícia. Eu sei que você está preocupado com sua mala, mas... Ver o seu pai deve... Vai deixar você se sentir melhor. É, como se fosse, né? A cara dela. Ah, fica tudo bem. Tente ser animal. É, em momentos como esse que é bom ter os seus pais, né? Your Pop, seu pai aí pra cuidar de você. Acho que sim. Ah, 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 ah. Você vai acampar com... Sai pra acampar com ele bastante? Muitas vezes? Não, não. Nunca. Essa é a primeira vez que estamos acampando juntos. Ah, é mesmo? É nesse caso. Você, divirta-se aí hoje, ok? Caramba, vou ter que acampar aqui. Posso sorrir? Sim? Certo. Ou então... Talvez... Vamos fazer... Só fazer fachada aqui. Pode deixar. Certo. Vou tentar me divertir. E aí, que tal? Seu pai é muito sortudo, sabia? Sério? Por quê? Bem, a minha garotinha vai ficar... Vai fazer cinco anos... Vai fazer cinco anos esse ano. Vai fazer cinco anos de idade. E eu apenas espero que... Quando ela estiver na mesma idade que você... Ela vai ser capaz de se divertir acampando comigo. Assim como você e seu pai. Parece bom. Mas agora que eu tô pensando nisso... Eu acho que... Todos os pais querem acampar com seus filhos em algum momento da vida. Ha! Você tem razão. Eu suponho que sei. Ashley, dê uma chance e desfrute da natureza... Da beleza natureza... Natural. Beleza natural do Lago Joliet. Nós talvez não tenhamos shoppings ou cinemas por aqui... Mas você ainda pode se divertir tanto quanto. Espero que sim. E me prometo uma coisa. Quando você terminar com o campo... Com o acampamento... É isso, é isso, é isso. Vai limpar todo... Pegar todo o lixo que eu deixei, certo? É, olha só. Meu Deus. Exatamente. Você sabe, vai ficar muito bem e chique e tal. Seria ótimo se todos os visitantes fossem como você. Mas infelizmente... Nós tivemos alguns incômodos... E os visitantes? Per been E aí O que é isso?